Eu, ah, ah, ah Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Tentra o meu e você Então menina se prepara Primeiro tome aqui, depois senti na sua cara Virar a treinada Girl, talk too hard and do that trick With your stick, you're so nasty Girl, you're so nasty Oh, 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 oh